Salve galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Paulo, pra quem não me conhece moro aqui nos Estados Unidos e comecei a postar vídeo agora de como que é viver aqui nos Estados Unidos tenho mais foco em mostrar carro, porém tem muita gente que tem muita dúvida de como que é viver aqui o que fazer quando vim pra cá e tudo isso eu vou mostrando nos vídeos pra você, tá? e hoje, hoje nós vamos falar sobre como que é viver aqui nos Estados Unidos vou falar um pouquinho das minhas experiências aqui então se você gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos e ajuda nós aí fala pra vocês que meu canal não tem 100 inscritos, então vamos, me ajuda aí a chegar a 100 inscritos por favor, compartilha com seus amigos, comenta aí nos comentários, dá like no vídeo ativa a notificação e é nóis, tamo junto e é nóis bom galera, eu vejo muita gente aí nas minhas redes sociais, eu vejo muita gente nas redes sociais se perguntando como é viver nos Estados Unidos ah, o que fazer pra ir morar nos Estados Unidos como que é tirar o vício de turista pra ir pros Estados Unidos eu costumo falar pros meus amigos que venham perguntar pra mim ah, e aí mano, como que é a vida aí nos Estados Unidos, é difícil, é fácil, e trabalho aí, tem muito, tem pouco como que é trabalho, como que é esse e aquilo pra mim, graças a Deus, foi tudo, Deus me abençoou muito, abençoou a minha e minha esposa quando viemos pra cá entendeu? porque a gente chegou aqui, não tínhamos nada, a gente veio com visto de turista, aplicamos com visto de estudante aqui tá, a gente conseguiu um serviço, graças a Deus, com dois dias que tínhamos chegado aqui nos Estados Unidos por, não sei, por coincidência, porque tinha que ser, a gente foi ao banco depositar um dinheiro que a gente trouxe pra gente começar a nossa vida aqui e a gente conheceu um rapaz na fila do banco e nesse rapaz, ele que foi o meu empregador na verdade, ele fez a ponte pra eu trabalhar na na primeira companhia que eu vim, quando eu vim que foi antes dessa que eu tô agora e aí foi nela que eu trabalhei um ano e depois eu mudei pra essa agora que eu tô trabalhando bastante tempo também, graças a Deus e e aí a partir dali foi onde nossa vida começou a tomar forma e aí a princípio a gente veio com visto de turista aplicamos pro visto de estudante e demora um pouquinho o processo do visto de estudante demora um pouquinho até porque assim, quando você aplica do Brasil é, no máximo três meses aqui pode demorar até um ano pra sair o processo pra você começar a estudar então demora um pouquinho fora a renda que você tem que comprovar isso e aquilo, no caso a gente teve um sponsor aqui graças a Deus, pra quem não sabe o que é sponsor é uma pessoa responsável por nós aqui que fala assim, não, eu tenho dinheiro pra pancar eles aqui, que não sei o que que foi um grande amigo nosso agradeço muito a ele aí, o Júnior pra quem quer vir pra cá faça tudo certinho galera não, não, não não seja igual muitas pessoas que vêm pela fronteira, que chegam aqui quer bagunçar, que quer é, viver ilegal e e quer fazer o que quer não, galera vem com o intuito assim você quer morar nos Estados Unidos? quero, então tira o visto certinho pra quem já tem mais facilidade, já vem com o visto de turista de estudante e aí você pode ficar até dois anos e vai renovando você vai poder voltar ao Brasil entendeu? ver sua família porque falar pra você é muito difícil você ficar longe da sua família então é, vem tudo certinho pra vocês conseguirem voltar ao Brasil quando vocês quiserem olha aqui galera trabalho aqui não é difícil pra quem não tem o que eu costumo dizer muito aqui pra quem não tem preguiça aqui tem trabalho demais demais, demais aqui você é, pode fazer trabalhar em área de construção você pode ter é, trabalhar em restaurante bartenders é, entregadores deliveries então aqui é não tem é, essa de de quem tem preguiça é, vai se lascar aqui essa é a realidade o que eu falo pra todo mundo tem amigos meus pô, mas e aí chega aí vai ter serviço? vai, vai se você não tiver preguiça e tiver é, força de vontade você vai trabalhar na construção que é o que geralmente ganha mais aqui é, nós que não tem assim, como trabalhar registrado que aqui a gente não trabalha registrado aqui, muita gente aqui nos Estados Unidos é, é, é dessa forma você trabalha por hora e, e ganha cash é difícil você chegar numa construção e falar assim ah, eu quero ganhar em cheque que é o, pra descontar ter as suas taxas é, pra você pagar as suas taxas que é os, nos descontos não você vai geralmente trabalhar em, por hora pra ganhar em cash aqui a gente ganha semanalmente e pra quem vive tudo certinho no caso a gente paga nossas taxas tudo certinho aí você pode colocar o seu dinheiro no banco e aí vem anualmente pra você pagar a sua taxa que é pelo IT number e e outras taxas que a gente tem que pagar tá então basicamente é isso pra quem não tem preguiça aqui tem trabalho quando quiser a hora que quiser o tempo todo construção mesmo você trabalha 10 horas por dia recebe semanal semanalmente geralmente na na sexta ou no sábado tem algumas companhias que pagam na segunda mas recebe e então pra quem não tem preguiça galera vem pros Estados Unidos trabalha mesmo faz sua vidinha aqui pensa um dia você é é ter o ser se tornar cidadão vem faz tudo certinho tá não aconselho eu vim pela fronteira que é o que muita gente vem galera tem uma cidade aqui próximo da gente se chama Newark que tem as cidades brasileiras aqui em New Jersey então tem muita 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 gente que vem pela fronteira fronteira e é nisso que o Trump tá atrás de gente que vieram pela fronteira que já tem a carta de deportação e que vem que faz tudo errado dirige bêbado no trânsito enfim essas coisas tá então pra quem tem dúvida de como é morar aqui nos Estados Unidos é isso não tem segredo tenta vir pela pela legalidade vem tirar seu visto certinho é se não quer vir com o visto de turista e renovar vem com o visto de estudante você tem direito aí a dois anos você vai é poder estudar você vai poder ficar aqui legal você vai poder voltar ao Brasil e voltar pra cá quando quiser tá bom então é isso trabalho tem demais esse Estados Unidos é pra quem não tem preguiça essa é a realidade tá pra quem vem aqui gosta de trabalhar gosta de ganhar dinheiro vem pra cá vamos trabalhar na obra eu mesmo trabalho em obra não tenho preguiça não tenho vergonha de assumir isso trabalho na obra ganho bem então porque eu já tô aqui há muito tempo então graças a Deus eu cheguei aqui eu corri fui atrás quis aprender aprendi aqui eu tenho uma frase que o meu ex-patrão me disse que é assim que me colocou na cabeça desde os primeiros dias que eu cheguei aqui que foi assim aqui nos Estados Unidos quanto mais você corre mais você ganha então se você tá disposto a vir trabalhar e fazer sua vida chega quanto corre tenta aprender o máximo que você puder pra você ser alguém aqui porque se você for se tornar somente um peão você tem preguiça de trabalhar você vai ficar ganhando 15 dólares o resto da sua vida tá e aqui a gente essa é a realidade aqui você se tornando um bom empregado um bom um bom trabalhador você chega a ganhar 35 dólares tá bom essa é a realidade tem trabalhos aí em Nova York que você ganha 37 dólares que é pessoas que já sabem trabalhar ganhando cash tá bom é e é isso qualquer dúvidas aí que vocês tiverem pode me chamar no face pode chamar no meu instagram vou deixar meu instagram aí no meu na descrição do vídeo qualquer dúvida se tiver dicas ah me mostra preço de carro ah me mostra preço dos mercados ah eu vou mostrar pra vocês vou tentar fazer vídeo toda toda semana aí pra vocês tá não vai ser frequente porque como eu disse eu trabalho então eu não tenho muito tempo de ficar mostrando ah eu quero fazer vlog disso vlog daquilo não eu trabalho tenho minha vida minha esposa trabalha ela tem a vida dela então não tenho tempo de ficar postando vídeo pra vocês todo dia ou a cada dois dias tá bom então se vocês gostaram aí da dica deixa o like aí compartilha com seus amigos e me ajuda a chegar a 100 inscritos pelo menos né porque meu canal tá com 58 inscritos acabei de fazer então me ajuda se inscreva no canal compartilha com seus amigos e tamo junto